Lírica não é flow e querem os dois pro show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando roo Lírica não é flow e querem os dois pra show O que mais importa não importa mais Essas Maria Mai que tão gritando roo Lírica não é flow Aê, vamos lá, primeira semifinal Calma, 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 quem começa? Esse cara é muito fraco Ele no improviso só sabe falar de faculdade É porque eu tô pique-seed Não tenho culpa se a rua me encantou mais que os campos da universidade Você falou que eu só falo de faculdade Meu mano, cê tá ligado? Eu falo pra você Isso aí não é verdade Só que você tá ligado Meu orgulho de ser novo, chega lá Eu vou fazer o quê? Ah, só mandou suporte Mas agora eu falo que na batalha cê tá perdido É, mas hoje cê pode me chamar de Jonga Se a vida fosse uma buceta, parceirinho, cê estaria fudido Cê falou que eu tô perdido, peço a fita e eu tô pronto Enquanto você se acha nessa fita eu me encontro Cê falou de vida é buceta Tá ligado mano que você então não fode com a caneta Cê falou de encontro, não fodo com a caneta Mas cê sabe que na métrica eu sou sagaz Realmente eu não fodo com a caneta Cê falou de encontro, vocês dois foram no encontro de casais Ah, cê quer falar de pederastia? Tá ligado mano que aqui eu não vou descer Seu pai gostou pro alto, sua mãe flã, tô bananeira Só assim esse fusão veio pro mundo pra nascer Pode ir pá, mas você é ignorante Fala de pedera, respeita que é batalha de estudante Aê, mas eu te mato aqui na sessão Pedera esta branquelinho, vai lá pro São João Isso é batalha de estudante, eu vou pro São João Só que é estudante, cê leva a suspensão Porque cê tá ligado que agora cê dá falha A advertência se for do pé, não cole na batalha Cê falou da minha mãe Pode ir pá moleque que agora eu sigo na sagacidade Vou fazer uma ligação pro céu Alô mãe? Ah, ela disse que cê é fraco, então tá suave Aê, aê, carai mano, tá foda Aê, aê, cê falou da sua mãe, sou anjo Gabriel Agarro na sua mão, volto contigo lá pro céu Porque meu mano, cê tá ligado, a rima é boa Eu respeito você, dá bate palma aí que ama sua coroa É rima, é batalha de rima, mano, vamo lá Vamo botar pra melhor rima, mano Cês levam tudo pro coração, pro pessoal do bagulho Vamo lá Aê, falam que é eu e o Iro que adivinha a rima Todo mundo adivinhando a rima aí, certo? Não tem problema Quem gostou mais das imas do M... Quem gostou mais das imas do Doprê, faz barulho Ele gostou mais das imas do M.J., faz barulho Oh, 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 oh Obrigado.